A parte económica vai ser, naturalmente, muito importante na visita do Sr. Primeiro-Ministro. Haverá, 17 de maio, em Portugal, uma conferência dada pelo Ministro da Coordenação Económica de Angola, justamente para explicar aquilo que é a realidade económica do momento em Angola e as oportunidades que existem. E acredito que isso seja também muito motivador para empresas portuguesas que querem vir para Angola. Naturalmente, nós vemos com muita satisfação o interesse de empresas de outros países, porque isso significa que as coisas estão a avançar bem em Angola e, naturalmente, como país fraterno que somos, queremos o bem de Angola e, portanto, vemos com naturalidade e satisfação o empenho de outros países.